Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu também sou coach, coach integral sistêmico. Essa aqui é a minha amiga Laura Hanna, ela também é médica pediatra, endocrinopediatra, nutropediatra e ela também é coach. E a gente estava aqui no WEGFest, nós somos do grupo Médicos Vegetarianos e a gente estava na verdade conversando sobre essa questão da não violência, sobre essa questão da educação infantil. E nesse bate-papo surgiu aí algumas informações muito interessantes que eu chamei a doutora Laura para trazer aqui para vocês. Bom, primeiro você pode se apresentar e conversar aí com os nossos seguidores. Oi pessoal, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre infância, sobre afeto na criação dos nossos filhos. Porque além de médica e pediatra, eu também sou mãe e uma pessoa que busca constantemente se reformular, se reconstruir para ser a melhor mãe que os meus filhos podem ter. E eu tenho certeza que você está aí e também busca isso, porque a gente quer filhos melhores para o mundo melhor. Lógico, ai que linda. E essa coisa do afeto na educação, né? Quer dizer, no coaching a gente aprende uma nova forma de se comunicar e uma nova forma de educar. Eu sou professora, eu não sou mãe ainda, mas sou professora universitária e eu realmente mudei muito a forma de ensinar os meus alunos ou de estimular que eles queiram aprender depois de ter essa visão do coaching. E a Laura também é coach, ela também é professora universitária, mas eu acho que o impacto maior foi na questão da criação dos seus filhos. Então, conta um pouco pra gente como foi essa mudança de perspectiva depois que a gente fez a formação em coaching, né? Então, vamos lá. Todo mundo que é mãe, pai, sabe que quando nasce um filho, a gente tem esse impacto enorme do amor, que surge dentro da gente de uma forma enlouquecedora e a nossa visão de mundo muda. E aí, quando eu tive meus filhos, embora eu fosse pediatra, minha visão de mundo mudou, lógico, porque eu precisava ser uma pessoa muito melhor pra criar filhos melhores, né? E aí eu comecei a buscar como ser uma mãe que educa, mas que dá afeto, que constrói filhos que não tem tantas limitações que o mundo impõe, mas que ao mesmo tempo respeita o mundo, que é esse grande desafio. E aí, nesses caminhos, né, eu fui buscando o coach e comecei a estudar mais inteligência emocional, como construir nossos filhos, não só com inteligência cognitiva, mas com inteligência emocional. Ou seja, filhos capazes de interagir com o mundo de forma empática, afetiva, de conseguir se colocar no lugar do outro, mas também saber se motivar constantemente, perceber as suas reais potencialidades. Porque cada criança tem um perfil, cada criança tem uma potencialidade. E pode ser que você que está ouvindo tenha um filho só, mas pode ser que tenha dois, pode ser que tenha três, pode ser que tenha mais, e cada um é diferente. E se você não tem filhos, pode ser que você tenha irmãos, e você perceba que dentro dos seus irmãos, cada um é diferente. Mas se cada filho é diferente, por que criar filhos todos iguais, né? Por que não dar o que um precisa, diferente do que o outro precisa, mas amando todos igualmente? Isso é um grande desafio. E que tem uma regra, uma regra básica, que é o amor. Se a gente souber conduzir com amor, desconstruindo esses nossos ímpetos que a gente traz da infância também, a gente vai seguir por um caminho melhor. E aí pode ser que a gente faça de jeito, depois faça de outro, e tente, mas sempre com mais aberto do amor. E por isso que eu fui buscar essa questão de como é desenvolver inteligência emocional nos nossos filhos. É, na verdade é o que a gente estava conversando antes, né? Por que é tão importante isso começar desde a infância? Porque isso vai ter impacto lá na frente, não é isso, Laura? Fala aí pra eles. Isso vai ter impacto lá na frente. Então vamos lá. Escreve aí comigo, ó. Criança, vamos lá. C-R-I-A-N-C-C-D-L-A. Escreveu. Agora risca o I e o A e coloca a palavra, a letra E. Que palavra ficou? Consegui imaginar? Crença. Certo? Porque as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita e leva pra nossa vida, surge na infância. E isso é um trocadilho, pra vocês entenderem visualmente, mas isso é muito um fato. Então pensa na sua vida como adulto e lembra onde surgiram os seus comportamentos. Muito possivelmente, ou você repete o que seus pais fizeram, ou pai ou mãe, ou pai e mãe substituto, tá? Ou você repudia completamente o que seu pai ou mãe substituto fizeram. Então pode ser que você tenha comportamentos repetidos, de agressão, ou de irritação, ou mesmo positivo de paciência, de tranquilidade. E pode ser que você tenha reações avessas. Por exemplo, um pai alcoólatra e pode ser que você não queira chegar perto de bebida. Um pai agressivo e que você seja muito pacífico. Então a gente sempre tem como referência o mundo, mas o mundo de uma criança é principalmente vindo pros pais. Pai e mãe, o pai e mãe substituto. Tá? Então a nossa importância como pai e mãe, gente, é muito grande. Muito grande. Se a gente souber conduzir com afeto tudo isso, valorizando o que os nossos filhos têm de bom, e tentando ajudá-lo a desenvolver o que eles não têm, a gente possivelmente vai ter um grande sucesso. É, na verdade, isso que a Laura falou é muito importante, né, gente? Porque eu sempre, cada um tem um jeitinho de explicar, né? Eu explico a criança como aquele filtro através do qual a gente enxerga o mundo. São as nossas verdades internas, né? Isso que ela falou é muito importante, porque muitas vezes as nossas verdades internas vieram dos nossos pais. E a gente nunca parou pra questionar muito bem isso, né? Quer dizer, você depois de adulto tentar desconstruir isso, dá muito trabalho. Tanto que o coaching tá fazendo um monte de sucesso por aí. Mas olha que interessante, se você como pai e mãe começa desde o início da formação do estômago nervoso da criança, e da formação cultural dessa criança, a trabalhar essas crianças pra que essa criança seja uma pessoa, né, um cidadão, uma pessoa em parte, uma pessoa que enxerga o seu próprio valor e enxerga o valor do outro, quando essa criança se tornar um adulto, ela vai ter muito menos trabalho do que a gente tem pra se entender e depois pra se trabalhar, não é verdade? Isso é muito importante. Isso é legal a gente falar, porque assim, as crenças, na verdade, são os nossos caminhos neurológicos, né? Quando o bebê nasce, ele nasce com o cérebrozinho dele, né, ali formado, mas ainda sendo desenvolvido. E as conexões entre os neurônios, elas vão se formando naquele momento. Então, se a gente forma uma conexão neuronal através do grito, da repressão, da intransigência... Do não, né? Do não! Tem que ser desse jeito, a gente vai criar um caminho neuronal, possivelmente, de retração. E cada um vai fazer de um jeito, cada um vai fazer de um jeito, mas assim, um caminho neuronal baseado nessa postura negativa que a gente colocou. E aí ele vai repetir isso a vida inteira, né? Essa crença, o filtro como ele vê o mundo vai ser sempre negativo. Então, se alguém na rua falar um pouquinho diferente com ele, ele já vai se sentir reprimido, acuado, pode ter que ele se sinta reativo. Reativo, né? Porque ele foi criado dentro desse contexto. Se a gente cria um filtro de positividade, né? A gente vai na infância falando de uma forma bonita, lúdica, positiva, no diálogo, os caminhos neuronais serão outros. As crenças serão outras. E é possível que essa crença cresça e veja o mundo de uma forma positiva. Então, quando alguém, de repente, gritar com ela na rua, foi em transigente, ela vai ter uma visão positiva e falar, nossa, como eu posso ajudar? Ou o que eu posso fazer nesse momento? Então, esse momento de construção das conexões neuronais é muito importante. E a gente fala muito do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, né? E isso é uma coisa que eu queria falar com vocês por causa da situação de birra, por exemplo, né? Eu ia te perguntar isso agora. Você lembra o meu pensamento. Aqui, a conexão tá grande. Você como mãe, e na hora que a criança tá fazendo birra, né? O que fazer? Não, é simples, gente. Olha só. Eu tenho uma filha de sete e eu filho de quatro, tá? Então, a filha de sete, ela era super da pra virada. A gente pode falar assim. Bagunceirinha. Bagunceirinha. E, sim, super, assim, colocava as emoções pra fora. E rodava no chão, assim. Era aquela coisa luta. E eu não tinha essa visão de inteligência emocional, tá? Tinha a visão de tem que educar, tem que obedecer. E eu vou dizer que eu nunca fui muito bem sucedida nessa tentativa de, né? Vai, obedece. Porque eu não continuava lá do jeito dela. E o segundo, que também é bastante pirracento, eu já tive uma visão um pouquinho mais de inteligência emocional. De como conduzir. E não é fácil. Não é simples. Mas se a gente fizer com a linguagem do amor e com a intenção do amor, a gente vai conseguindo perceber a mudança. A gente vai conseguindo se conectar emocionalmente. É o coração no coração com os nossos filhos. E as coisas funcionam muito mais. E essa questão da pirraça que você perguntou, isso é importante ser dito. Porque a criança, a gente tem o lado direito, né? Que a gente fala do lado da emoção, né? Que é o lado em que as emoções se expressam. A forma de sentir o mundo, de se expressar, a cor, o lúdico é muito maior. E o lado esquerdo, que é o lado da organização, é o lado um pouquinho da limitação, das coisas mais, né? Certinhas. Às vezes, o que a gente quer é que o nosso filho entenda o mundo já com o lado esquerdo. Filho, isso não pode. Eu já te falei, você não entendeu? Filho, isso não pode. Só que a criança é emoção. A criança é coração. A criança é tudo que ela sente. Quando a gente quer se comunicar com uma criança, ela tá no chão jogada, fazendo uma pirraça aquela, que você tem vontade de se esconder e falar assim, meu Deus, quem é aquela criança? Ela tá manifestando a emoção dela plenamente. O lado direito dela tá assim, ó. E o lado esquerdo não tem as conexões necessárias ainda pra falar assim, ei, lado direito, sossega, porque a gente tá no shopping. A gente tá no meio da rua. Ela não tem essa conexão. Então, quando a gente quer abordar uma criança numa pirraça, a melhor coisa a fazer é acolher emocionalmente essa criança. Então, vai lá, abaixa no nivelzinho dela, segura ela no colo, abraça, diz que entende. Entendi. Você tá sofrendo por causa disso, disso. Eu entendo que você tá sofrendo porque você queria essa boneca ou esse boneco. E aí, eu sei que isso pode ser muito difícil você não ter. Dá um abraço na mamãe. Não entende. E depois que você entendeu isso, você fala, mas você tem que entender que a mamãe não pode nesse momento. E você vai explicando a sua teoria. Na linguagenzinha que ela entende, né? Na linguagenzinha que ela entende. Não explica a sua teoria enquanto o lado direito dela tá incendiando. Porque vocês não vão falar a mesma língua. Entendeu? E isso funciona, gente. É, porque daí é o lado esquerdo tentando falar com o lado direito. Não combina, né? Tem que ser emoção com emoção pra depois você trazer pra razão. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Que legal. Conecta emoção com emoção. Depois você traz pra razão. E isso a gente pode levar na vida. Com qualquer pessoa. Porque todas nós temos uma criança interna que às vezes faz birra, não é isso? Exatamente. A gente se conecta assim com nossos filhos e com nossa emoção. A gente se conecta com o nosso colega de trabalho que tá ali emocionalmente. Com o chefe. Com o chefe. Entendi, entendi. Com o marido, com a esposa. Entendi, marido. Você tem toda a razão. E aí você desvia pro lado esquerdo depois. E isso é... Eu posso dar uma dica? De um livro. Isso é muito bem explicado no livro O Cérebro da Criança. E aí a gente pode botar o link aqui pro autor. Isso. Uma dica. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Pode deixar. E aí, esse livro é muito legal. Porque ele explica de uma forma muito clara pros pais como conduzir em situações como essa. Como ajudar nossos filhos a terem o lado esquerdo que consegue ajudar o lado direito. Como ter a razão ajudando a emoção pra que as duas possam fluir da mesma forma. Em equilíbrio, né? É isso. Muito legal. Olha, eu acabei de... A gente conversando aqui, eu tive uma percepção. Eu quero saber se você concorda comigo, né? Pra que um pai ou uma mãe consiga ter inteligência emocional. Pra ensinar inteligência emocional pra uma criança, precisa primeiro trabalhar a si mesmo, não é verdade? Importante isso. Então, assim, você não vai conseguir ter esse tipo de atitude com uma criança se você não trabalhou primeiro a sua criança, não é verdade? A sua criança. E eu acho que é por isso que a maioria dos pediatras, muitas vezes, ou até dos psicólogos, quando vão atender uma criança, primeiro vão conversar com os pais. Porque os pais precisam estar bem, pra criança estar bem também. Isso você vê muito no seu dia a dia, na sua rotina como pediatra, como é? Muito. Todos nós temos nossas crianças feridas. Todos nós. Não tem. Você pode achar que tá bem, maravilhoso, mas tem criança ferida aí dentro. Tem comportamento repetido que você não gostaria de repetir, ou que você... Ou que não é adequado. E a gente repete os comportamentos. É muito comum. A gente tem a educação que a gente recebeu, e a gente passa a educação do jeito que a gente recebeu pros nossos filhos. Sem questionar, sem trabalhar. Só que a gente tá numa outra era, que é a era do afeto, da plenitude. E a gente precisa reformular isso. Busca ajuda, busca informação. Hoje em dia é tão fácil, né? Tem livro, tem vídeo, tem... Busca essa reformulação de crença, pra gente começar a falar mais claramente a linguagem do amor. Busca a melhor forma de agir, né? Assim, lógico que não existe a melhor, né? Existe a melhor pra você. A melhor pra você naquele momento. Naquele momento, exatamente. E aí, transfere isso pro seu filho. E vai ser uma construção conjunta, tá? Não vai ser... Ah, nasceu o filho, eu li o manual, né? E eu vou educá-lo da melhor forma até o final da vida dele. Não vai ser assim. A melhor forma, né? A meu ver, na minha percepção, é que vocês vão todos os dois reconstruindo a forma de vocês aprenderem um com o outro. Ah, que lindo isso. É, e na verdade, ter filhos é uma grande oportunidade de você se conhecer e se aprimorar também como pessoa, né? Com certeza. E a gente percebe nos filhos, cada um é de um jeito, e isso é importante. Vou dar um exemplo, assim. Às vezes a gente tem um filho lindo, super comunicativo, aquele que na escola tá falando com todo mundo. E não tá difícil ficar sentado. Eu era quietinha, Ju, mas eu acho que era quietinha pra cada uma educação, tipo, bem sentada, amor. Mas, assim, aquela criança comunicativa, que ela tem o dom da comunicação. E aí, por aprendizado da vida, o que a gente faz? Senta aí, menina, assiste essa aula, não conversa, para de falar, você fala demais. E a gente vai formando aquela crença. Meu amor, você não é bom do jeito que você é. E isso é ruim, porque assim, a gente tem uma potencialidade gigante e pode fazer dele um comunicador. Pode fazer dele um jornalista, pode fazer dele um presidente, pode fazer dele um... Porque não, né? Porque não. E a gente vai lá e reprime isso, pra que ele seja a outra coisa que ele tem um pouco mais de dificuldade. Então, se a gente souber engrandecer isso que ele tem de bom, reforçar o que ele tem de bom e ensiná-lo a fazer aquele outro lado, que a gente acha que não tá tão forte, é mais fácil que a gente consiga uma criança plena. Então, se a gente reprimir esse lado muito bom, pra tentar enaltecer o outro, provavelmente ele vai ter uma criança que tá mediana em tudo. E no fundo, no fundo, não acredita em si mesmo, né? Não acredita em si mesmo. E exemplos contrários acontecem. Então, às vezes tem aquele super organizadinho, super metódico, que sabe o passo a passo de tudo, mas que não é um bom comunicador, que é tímido, que é quietinho, que é atraído. E aí você fica, você tem que ter amigos, você tem que ir lá, e a criança não quer, a criança quer ficar, né? Não é verdade? É verdade. E aí, assim, vamos lá, vamos valorizar. Nossa, que legal, filho, você tá organizado, desde o momento que eu organizar, nossa, eu tô feliz. E aí você ajuda ele lentamente, vamos lá brincar com as crianças, vamos lá, eu gravo um vídeo com a mamãe, vamos escor, né? Aí a gente vai ajudando com o afeto, com a linguagem do amor, mas sempre valorizando o que ele tem de bom. Gente, olha pro teu filho, ele tem alguma coisa que ele é muito bom, ele tem. Ele pode, pode ser que o lado muito bom dele seja te amar, porque tem gente que é assim, o perfil dele é te ouvir, te amar, te receber, ser aquela criança afetuosa que tá do teu lado. E isso é muito legal, olha pro teu filho, o que ele tem de bom, o que dentro disso a gente pode valorizar, e o que ele precisa aprender, vamos desenvolver crianças completas pro mundo. Através da linguagem do amor, que lindo. Linguagem do amor. Muito bom. Gente, olha, eu tô tão feliz de estar aqui com a Laura, porque tá sendo incrível essa entrevista, obrigado por estar aqui, minha querida. Obrigada que seja. Não é uma honra, gente, ter uma pessoa assim pra conversar com a gente, nossa, eu amei. Você quer deixar um recadinho final aí pros nossos seguidores, pra gente encerrar, senão a gente fica falando até amanhã? A gente fala até amanhã. Gente, eu quero dizer pra vocês que assim como vocês, eu também tô no caminho, eu também tô no aprendizado, a gente vem nesse mundo e dá pra ir ver mesmo. Vamos junto, vamos construindo o que tem de bom, vamos passar isso pros nossos filhos, tá? Vamos construir de verdade, eu quero um mundo melhor pros meus filhos, como você também quer, mas eu quero filhos melhores pro mundo, vamos construir esses filhos melhores pro mundo. Ah, que lindo. Pessoal, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui pra gente. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta pra doutora Laura, deixa aqui embaixo, depois eu passo pra ela, me ajuda a responder. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, Endocrinologia para Todos, e também de assistir os vídeos lá no nosso portal, www.endocrinologiaparatodos.com.br. Um beijo bem grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!